Uma ótima tarde para você. Hoje, a Prefeitura de Patinga começou a entregar os kits escolares na Escola CEMEI, no Parque das Águas. Então, o Pró-Secretário de Educação, Patrícia Avelar, qual a importância dos kits escolares e quantas crianças serão atendidas na rede pública. Vamos ouvir o que ela falou. Então, os kits não deixam de ser mais um complemento para uma aprendizagem satisfatória, bons materiais, materiais diversificados para o atendimento do aluno. Nós temos na rede hoje em torno de 23 mil alunos. Todos eles serão contemplados da rede municipal e também da nossa rede parceira, que é a rede conveniada, que tem um convênio conosco. Então, todos os alunos serão contemplados. Eles são divididos em três kits, kit do infantil, kit do ensino fundamental 1 e kit do ensino fundamental 2, além da extra, que recebe também todo o kit completo do 1 e do 2. É importante que a família saiba que ela receberá um comunicado via escola com a data certinha, horário de retirada do kit na escola. Por quê? Hoje, os kits estão sendo recebidos pela equipe diretiva nas escolas. Eles serão avaliados, serão organizados, contabilizados e, posteriormente, a escola disponibilizará a data correta dos pais buscarem dentro, o responsável dentro da instituição escolar. Será um cronograma. Primeiro, a educação infantil receberá o kit, logo em seguida, o fundamental 1 e o fundamental 2. Então, terá um cronograma estabelecido, mas todos os alunos da nossa rede, rede parceira, estão contemplados com o kit. Nós perguntamos também para a secretária de educação qual é o prazo limite máximo que seria entregue a esses kits escolares 2022. E ela respondeu. Então, nós sabemos da ansiedade dos pais, compreendemos, precisamos passar materiais que estejam inteiros conforme nós compramos, conforme a compra do município. Então, todos serão passados primeiro pelo crivo de uma comissão que foi formada na escola para avaliar o kit e contabilizar. Então, até o dia 30 de abril, acredito que todas as famílias já tenham sido contempladas com o kit escolar. É um cronograma que começou hoje e se estende, devido a tantos feriados que nós temos aí também, até o dia 30 de abril. No portal atvdopovo.com.br, você pode conferir esta e outras notícias. A TV do Povo, a gente se encontra aqui. A TV do Povo, a gente se encontra aqui.